Não, olha, eu indico pra você, sabe, ir numa loja que tem aqui perto aqui. Mas eu gostei das roupas daqui. Não, mas acontece que as nossas roupas não é pro seu perfil, sabe? Você quer olhar mais alguns modelos? Ah, não sei, é muito caro, assim, o valor? Não, a gente parcela. Parcela? Faz até 12 vezes. Ah, mas... Pobre dela, eu acho que ela tava vestida, você achou mesmo que ela ia comprar alguma coisa? Não, sério que você achou? Claro que ela ia comprar. Ai, pelo amor de Deus, são muitos sonhos mesmo, né? Bom dia, Kathleen. Tudo bom? Bom dia. Oi, bom dia. Essa é a Vitória, tá? Ela vai ser a nossa funcionária aqui agora, a nossa vendedora, tá? Eu queria que você instruísse ela, tá ok? Tá ok. Ajuda aí, dá uma forcinha pra ela aí. Tá bom. Ok? Mais tarde, dá uma passadinha. Tá bom, tá certo. Fica à vontade. Tá bom. Tchau, até mais. Até. Ó, eu que mando aqui, tá? Só você seguir minhas ordens que vai ficar tudo certo entre a gente. Tá bom. Tá bom. Ó lá, ó. Chegou o maninho. Vai lá pra você treinar já. Tá bom. Bom dia, o que eu posso ajudar? O que você tá procurando hoje? Olá, bom dia. Eu tô procurando um short de jeans, número 40, mais ou menos. Tem? Ah, 40? Aham. Acho que tem isso. Ai, que lindo que tá esse aqui. Esse aqui é 40? É. Não dá pra ver. Tá bonito esse aqui. Ai, esse aqui é 50, não. Moça, vocês não tem um modelo maior? Eu acho que tem. Eu vou lá ver pra você. Tá, obrigada. Bom dia, pois não? Oi, bom dia. Eu já fui atendida, a menina foi buscar número maior pra mim, short. Não, olha, eu indico pra você, sabe, ir numa loja que tem aqui perto aqui. Mas eu gostei das roupas daqui. Não, mas acontece que as nossas roupas não é pro seu perfil, sabe? Como assim, né, do meu perfil? Aí tem um brechó aqui perto, aí você pode ir lá, que lá pode ter certeza que aí vai ser do valor que você pode pagar, né? Ah, mas é que eu gostei, eu quero experimentar, mesmo assim eu quero experimentar o shortinho, porque eu gostei, achei muito bonita a loja, chique aqui, né? Achei muito chique, muito bonito, eu quero experimentar. Será? Eu acho que tem short maior, quero ver o short maior. Eu acho que é melhor não, é melhor você ir lá mesmo. Ai, eu acho melhor você não provar, porque não adianta você provar pra não for levar. Mas eu posso provar? Não, mas se eu gostar eu vou levar, tipo, dá pra parcelar no cartão, né? Você parcela, né? Eu quero provar, posso provar? Vou provar isso aqui. Ó, você pode até provar, mas acontece, se você sujar, fazer alguma coisa, você vai ter que pagar. E aí eu acho que você não... Não, mas eu não vou sujar não, eu quero experimentar isso aqui, tá bom? Vou experimentar. Na onde que eu posso experimentar? Ali. Olha, olha, bolsa não pode levar pro provedor. Você tá com um short só, né? Só, só esse. Deixa eu ver aqui. Não, só esse aqui só. Ah, então, então vai lá, então. Vai lá, vai lá. Tá. Linha, você conseguiu pegar um short pra ela? Ah, ela pegou um short lá, mas eu vou já falar uma coisa pra você. Cliente desse jeito, você não atende. Só vai fazer você perder seu tempo, entendeu? Eles vêm aqui, experimentam tudo, fica aqui uma hora, gastando nosso tempo e não leva nada. Vai falar, eu volto depois, porque não tem dinheiro pra fazer isso, entendeu? Então você já nem atende, você deixa aí rodando, só as novas pré-ascensão, porque a gente, ó, pra passar a mão assim, ó, não custa nada. É que enfim, hein? Então, esse aqui não ficou muito bom, não. Claro que não ficou bom. Esse aqui é grife, minha filha, não é nem qualquer um que fica bom, não. Ah, mas será que não dá pra me dar uma olhada, uma olhadinha nas outras roupas? Ah, eu não vou ficar perdendo meu tempo com você, não. Se você quiser ficar olhando aí, você pode ficar. Pode sim, você pode ficar, que eu te olho muito bem. E olha, ó, essa mesma sutil. Guarda lá, tá? Você quer olhar mais alguns modelos? Ah, não sei, é muito caro, assim, o valor? Não, a gente parcela. Parcela? Faz até 12 vezes. Ah, mas... Eu vou deixar, porque é muito chique, sabe? Olha isso daqui, ó, eu acho que é só caro, olha. Ah, mas é muito chique pra mim. Nem não. Eu vou em outra loja, tá? É igual a menina ali falou, a outra funcionária de vocês. Falou que não é pra mim, né? Essas roupas. Eu vou em outra, tá bom? Obrigada, tá? Vou deixar. Tá bom. Tá bom, gente. Tchau. O que que eu falei pra você? Que ela não ia levar? Mas do jeito que você humilhou ela, ela não ia nem fazer. Mas tem que ser assim mesmo, no caso que o povo acha que nessa aqui é uma brincadeira, a gente não sabe o que é que nós perdemos nosso tempo, gente. Coitada, cliente, você deixou ela com a autoestima baixa, você deixou. Não, eu falei fazer bagunça aqui, ficar procurando, procurando. Falei pra ela que um dia quando a gente comprar, devia ter me ouvido esse começo. Você ficou atendendo ela ainda, perdeu seu tempo. Você devia ter perdido tempo em outra pessoa. Ai, mas coitada. Pobre dela, o jeito que ela tava vestida, você achou mesmo que ela ia comprar alguma coisa? Não, sério que você achou? Claro que ela ia comprar. Ai, pelo amor de Deus, só no seu sonho mesmo, né? Aquela bolsa dela lá, todas, tudo costurada com fita. Fiquei até com nojo de pegar. Ui, vou até levar pra lavanderia essas roupas que ela usou, provou. Tá lindo, né? Tá lindo. Tudo arrumadinho, tudo organizadinho, assim. Eu acho que o nosso funcionário é bem eficiente, hein? Acho que você vai gostar delas. Então, aqui eu vou apresentar pra vocês. Então, dona Cátia aqui. Olá. Eu quero apresentar pra vocês a nova sócia, tá? Boa tarde. Boa tarde. Essas são os nossos funcionários, tá? Os aqui. E daqui a Vitória. E a? Kéter. Kéter. Ok? E aí, gostou da loja? Então, como nova sócia da empresa, hoje eu estive aqui. Vocês lembram de mim mais cedo? Mas eu não sabia que você estava toda desarrumada de chinelo. Então, eu vim fazer um teste, como aqui vai ser minha nova empresa. Eu vim conhecer os funcionários sem vocês saberem que eu sou a sócia. Eu queria saber de verdade de vocês, como realmente vocês tratam os clientes. Nossa, então você já veio aqui hoje. Vim hoje, vim mal... Coloquei uma roupa mal arrumada pra ver como que vai ser o tratamento, se seria... Como que eles atendem as pessoas, mas um mil dias mais tem condições melhor. Entendi. E eu fui humilhada por um funcionário a sua aqui. A vocês? Sim. Mas eu quero pedir desculpa, porque era o primeiro dia que ela trabalha aqui com nós. Quem era o primeiro dia? A Vitória. Não, mas eu não fui humilhada por ela. Como assim? Eu fui humilhada por ela. Eu não sabia que ela era. Ela me tratou super mal, falando que eu poderia estar até roubando. Não acredito nisso? Sim. Eu queria ver mais roupa. Eu não sabia. Mas como você não sabia? Você como nova sócia, que você é a tutoria que você está mais... Ela disse que ela não quis me mostrar as roupas, porque eu estava mal arrumada. Ela teve preconceito, porque eu estava mal arrumada. Eu não quis mostrar as roupas. Como é que suja as roupas, né? Porque elas que é de grife aqui. Mas por causa que eu tenho melhor para logo. Não, você tem que tratar todas as pessoas que entrarem aqui da mesma forma. Mas porém, como eu sou a nova sócia, eu não quero você mais no meu quadro de funcionário. Mas eu preciso desse emprego. Não, eu não quero pessoas como você na minha empresa. Mas eu preciso muito desse emprego. Pessoas que você humilhou, me humilhou. De todas as maneiras, pela forma como eu estava vestida. E não deve ajudar as pessoas pela aparência. Então você está despedida. E parabéns, você é a nova gerente da nossa empresa. Obrigada. Se você quiser procurar os seus direitos, fique à vontade. Ok? E amanhã pode vir e pedir as vozes. Por favor, pode se retirar. Parabéns. Obrigada, patrão. Obrigada. Obrigada. Obrigada.